Falando em curral eleitoral, falando em Rocinha, tem um assunto, mas não é um nome, é um assunto que está muito em evidência, porque houve mais uma etapa do julgamento dos policiais, que é o caso Amarildo. O major, parece que teve um major muito querido do BOE, parece que é um caveira muito experimentado, e foi chamado para comandar aquela UPP, num período que estava acontecendo muitas movimentações políticas, pelo que eu percebo. E justamente nesse período em que parece, eu ouço muitos relatos de pessoas que moram ou moravam lá, de policiais que atuaram lá naquela época, parece que a UPP, sob o comando do major Ed, seguia com o pulso firme e estava dando certo, até esse episódio do Amarildo. Gostaria que você comentasse qual foi a sua participação nessa época, porque foi um período que você provavelmente deve ter atuado lá, e sua opinião, se você puder dar, inclusive sobre o major Ed, se você o conhecia, como que era esse oficial no período em que você conviveu com ele. O major Ed é um, uma das falas que a gente falava, que fazem, Deus faz homens como o major Ed em 10, 10 anos, senão domina o mundo. O major Ed é um homem excepcional, tudo que ele botou a mão, ele sempre foi, ele foi o primeiro colocado do curso de caveira, o primeiro colocado da academia, ele quando passou pelo exército, ele foi o primeiro colocado do curso de sargento, o primeiro colocado do curso de cabo, o cara sempre é onde fez, ele fez com excelência, e sempre guiou pelo exemplo. Ele se formou, ele foi meu aluno em 2004, cheguei no BOP em 2003, já fui para a faixa da sua equipe de discussão, em 2004 ele foi meu aluno. Ele se formou em primeiro lugar e começamos ali a ter uma amizade muito forte, né? E quando ele chegou, foi para a Rocinha, ele mostrou que não existe lugar difícil, existe homens que tem compromisso com a verdade, com a lealdade, só que isso gera muitos inimigos, é muita comédia e a beira que você mexe, mas ele provou. E aí, meu primeiro choque foi o quê? Quando ele me chamou, a cabeça dele estava valendo 2 milhões, a cabeça dele estava valendo, isso escuta, isso documentado. A cabeça dele estava valendo 2 milhões para ele, para ele matarem ele. O tráfico pagava 2 milhões pela cabeça do Major Edson. Pela cabeça do Major Edson. E se tem alguém por trás do tráfico, que eu creio que tem, sempre tem, né? Só que isso não veio à tona, a gente não sabe, mas eu, na minha particularidade, eu creio que sim. 2 milhões. E aí, por causa disso, ele conseguiu uma segurança. Através de pedidos, documentos, de ofícios, ele conseguiu. E ele pediu a minha pessoa e mais quatro, três policiais. Então, ficavam dois policiais do BOPE, adidos à disposição dele. De fuzil, de viatura, a gente levava ele, trazia ele para casa, né? Para poder fazer a segurança dele. E só que no primeiro dia que eu me apresentei na Rocinha, aí ficou, estou me dando um choque. E quando ele me ligou, eu passo, ah, publicou, tu vai estar comigo e tal, beleza. Eu parei lá embaixo. Cara, a Rocinha teve esse episódio do Lulu. Meses atrás, morreu o Rosifran na escada ali, perto do 99. Soldado nosso, amigo meu, morava em Campo Grande. Ele veio a morrer. Bala, mesma coisa, bala voando. O cara morreu, a gente socorreu, perdeu uma vida do cara. Então, era um lugar que tinha algo pessoal, né? Eu vi ali, mas a grande possibilidade que tinha aquela favela, o tanto de poderio bélico. Porque aí eles falam aí para um cidadão comum que tem favelas ali, tem favelas no Rio de Janeiro que tem para mais de 300 fuzis. E acho que a população não acredita isso. Mas tem favelas no Estado do Rio de Janeiro que tem para mais de 300 fuzis, né? Só que aí ele falou para mim assim. Eu, ó, estou aqui embaixo. Aí ele sobe, lá pela Gávea, pela Colégio João Gamericano. Pode subir. Falei, como assim subir, parceiro? Pô, Major. Sobe, parceiro. Estou aqui no Angro-Americano. Virou aqui e a bala já voa. Ele, não, pode subir, pô. Major, estou com o meu carro, um Corela preto, chapado no início do filme. Ele, passo, estou mandando você subir. Vem direto, pega o portão vermelho e a base é aqui em cima. Caramba, eu falei, tá bom. Peguei a pistola, botei aqui, fui subindo, 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 subindo. Aí, quando eu passei pelo Beco do 99, quando eu passei pelo Rosifrã morreu, meus olhos começaram a encher d'água. E eu olhando aquilo ali, não vi nada, não vi traficante, não vi bandido, não vi movimentação de nada. Passei pelo Portão Vermelho, entrei, estacionei meu carro, saí com os olhos assim. Aí ele olhou. Tá chorando, cara? Aí eu falei, que isso, Major? É sério? Aí ele, o quê? Aí eu falei, cara, não tem nada. Ele, passos. O que a gente quer, a gente faz, cara. E não sei o quê, tá começando a conversar. Tá pacificado, né? Tá pacificado, cara. Droga. Claro que vem, a Europa vende, você vende. Onde tem nariz querendo cheirar, onde tem boca querendo fumar, onde tem consumidor vai ter. Mas armamento hostil no meio da pista, trocando tiro com polícia, enfrentando o Estado, porque é isso que eles fazem, enfrenta o Estado. Poder paralelo. Poder paralelo mesmo. Não entra aqui, polícia não entra. Não tinha isso, cara. Aí eu falei assim, caramba, Major. Aí fomos conversar, aí eu comecei a fazer a segurança dele, e indo e vindo, aí eu conheci mais ainda a intimidade no Major e tal. Mas aí começou a ter outras escutas de... Isso foi pro me enxergar o público, isso foi documentado de, cara, precisamos matar um inocente. Olha o ponto que o tráfico chega, né? Precisamos matar alguém, principalmente criança. Não matar uma criança. Que matando uma criança vai dar vulto e esse cara vai sair daqui. Porque aí também ele começou a mexer com tudo, com política, não queria nada de... Nada que fosse ilegal na Rocinha ele queria. Nada que fosse ilegal. Os mototáxis tinham na época quase 3 mil mototáxis. Antes do Major e tal, tinha 3 mil mototáxis. Motos roubadas, motos sem pagar, motos sem documento. Tudo ilegal. Cada moto dava 50 reais por dia. Eu tenho parentes dentro da Rocinha. Tenho duas famílias minhas que moram lá dentro da Rocinha. Cada mototáxis aqui dá 50 reais. Você vai fazer 50 reais vezes 3 mil por dia. Calcula aí quanto aqui dá. 50 reais por dia de 3 mil pessoas. Uma real dá 3 mil. Dá muito dinheiro. E ele pegou, regularizou todas as mototáxis, botou mil mototáxis cadastrados com colete, com documentação, com habilitação e virou autonomia. Então esses caras só rodavam esse. A única reunião que eles fez foi, não quero que vocês dêem dinheiro pra ninguém. O dinheiro que vocês ganharem é de vocês. Os mototáxis, eu participei da reunião, eu vi, cara. Os mototáxis, Major, meses depois que eles ganharam, a Claro, a Claro deu. Você lembra que tinha colete da Claro? Eles andavam com colete da Claro? Eles andavam com colete da Claro. A Claro falou assim, é um propaganda pro mundo todo, né? Uma foto da Claro saindo ali na Rocinha. A Claro ofereceu não sei quantos mil reais pra ele de gratidão. Tipo assim, não. Major, obrigado. Só me permite eu botar os coletes. Não, não permito, se eles quiserem. Aí eu digo, pô, Major, toma aqui. Sai daqui. Não sei, 30, 40, 50 mil. Ele, o quê? Não. Fala o seguinte. E toda reunião que ele fazia, ele fazia com presença de quem fosse pra poder realmente ver que não tinha brecha. Legitimar, né? Legitimar. E aí ele tinha dois caras do mototáxis lá com a gente. Aí ele falou assim, ó. Fala o seguinte. Dá pra ele. E compra tudo de pneu, de corrente, de cabo de acelerador e tal. E o Major comprou. E aí eles fizeram. E aí ele foi tocando. Só que um dos policiais nossos foi cantado pelo tráfico. O cara dava porrada, dava porrada. Era um policial bom. E ele foi cantado pelo tráfico. Pô, mano. Para disso. Para com isso. Vamos conversar. Tem um negócio aqui pra te dar. E ele ficou calado. Não, 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 não. Mas comentou com o Major. Não sei se ele comentou com o Major. O Major teve uma ideia de, junto com o Ministério Público, montar uma mega operação, um agente infiltrado. Não sei se foi o nome que eles deram na época. Era um nome mais técnico. E colocaram lá um rapaz infiltrado. Corajosíssimo. Eu, talvez, sendo de avô, não tenho coragem de fazer isso. Mas o cara, legalizado, se infiltrou dentro da comunidade, dentro do ninho deles. E com câmera, com escuta. Foi montando toda a operação por meses. Pegava o dinheiro dele lá de arrego, lá que ele ganhava. Levava pra dele. No final, dois, três dias depois ele levava lá. Ou no mesmo dia, não sei. Levar pra delegacia, apresentava, juntava com os laudos. Ninguém sabia, porque senão vazava. Então, só quem sabia era o Ministério Público, uma ou duas pessoas do Ministério Público, uma ou duas pessoas da delegacia e o Major. E aí, foi montando. Até que conseguiu grampear todo mundo. Conseguiu montar uma mega operação. E startar. Numa sexta-feira. Né? O sábado pela manhã. E foi tudo muito, 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 muito lindo. Batendo na porta da casa dos outros, junto com a civil. A civil que tinha o álbum. E bora, e aí? Bora. Fulano de tal. Fulano de tal, apelido de tal. Chip tal. O telefone tá aí, ó. E aí? Ó, chip tal. Não, nesse aqui não. Quero outro. Aí procurar, procurar. Baixava o chip bruxa dele. Tá aqui, ó. O chip bruxa. E aí, aprendendo, aprendendo. Ah, teve que ter a fatalidade do Amarildo. O que aconteceu. Eu não... Outra coisa que eu sou muito grato a Deus. O que aconteceu foi o seguinte. Nós estávamos cansados demais. E aquilo que você tá ali vivendo e vestindo a camisa daquela... Da instituição, você não pensa no tempo, né? Então, a gente tava sexta, sábado e domingo trabalhando direto. Sem ir embora. Inclusive o major. Sem ir embora. E eu também. Naquela... Nas vésperas do que aconteceu com o Amarildo. À noite. Né? No dia que aconteceu então. Eu estava na viatura descansando. Porque eu sabia que o major depois ia patrulhar, ia rodar, ia cumprir outros mandatos. Eu fui descansar. Eu descansei na viatura. Fiquei descansando na viatura e tal. Um carro descaracterizado. Até o momento que eu liguei pro major. Major, vou tomar um... Já sabia que ele ia... Daqui a pouco ia bater perna. Eu falei, major, vou lá embaixo tomar um banho, dar uma cagada. Perdoa a palavra. Daqui a pouco eu volto. Beleza, passos. Aí eu fui. Depois, quando eu voltei, 45 minutos depois, parece que já tinha acontecido tudo o que aconteceu. Eu fui a hora que pegaram o marido, viram que era ele, se não era, liberaram. Né? E eu voltei a dormir. Falei, major, já estou aqui já também, meu banho e tal. Quando eu fui depurar na décima quinta, na barra... Gávia. Gávia, né? Fui lá depor. A delegada que me atendeu, que me tirou meu depoimento, porque eu estava no dia, né? Ela falou, não, você está depondo aqui, a gente conhece você, o major, já levantou tudo. E as câmeras mostram aqui, você chegou, o marido chegou, deu cinco minutos depois, sua viatura saiu. E voltou depois de 45 minutos. Aí pronto, aí meio que fechou o meu depoimento, né? Então eu não vi quem chegou, quem não vi quem saiu, eu não vi nada. Mas eu já vejo também até como um livramento, né? Porque se eu estou lá, é tudo que vocês conhecem, né? Estava pulando a fogueira com todo mundo. Quem estava lá mesmo, pelo simples fato de estar lá, passou aí uma fogueira muito grande, né? Foram expulsos, foram negócios. E aquilo ali foi muito triste, porque um cara que estava cotado a ser comandante-geral, um cara que estava cotado a ser um grande homem aí para a polícia, para a sociedade, teve a vida dele arruinada por aquilo aí. E o marido tinha envolvimento sim, os filhos dele tinham envolvimento sim, tudo isso aí que a reportagem, o documentário que está fazendo em si pode ter mostrado alguma coisa de um lado ou do outro, mas não mostrou realmente a vida do marido. Ele estava nos grampos, os filhos dele, estava tudo, cara. Mas não é o que queriam que mostrasse, né? E realmente 10, 15 homens ali foram a vida ceifada ali que ninguém mais dá. Foram 8 anos de cadeia, 6 anos de cadeia, acabou. O marido foi aquele personagem que eles estavam querendo para sacrificar, para poder derrubar o... Acabou. No caso, porque assim, o uso político do marido foi... Ninguém queria mais investigar, queriam apenas condenar a PM, de qualquer forma. Então, antes de investigação, simulação, qualquer coisa que depois viesse a... Assim, eu não tive acesso aos autos, não tem nem como opinar o que aconteceu, mas foi um uso político tão forte e uma determinação tão grande para destruir principalmente a imagem do Major Edson. Era ele. Era ele e o governo. É, e o governo. Que eu acho que até outros comandantes devem ter dado uma freada ali também, falando para saber, irmão, não vale a pena eu combater esse tráfego, porque tem muitos tentáculos aí, muito maiores do que eles, né? É. O que você acha? O Major Edson falou assim, uma vez que eu fui visitar ele, e ele falou assim, a filha dele era recém-nascida. Não, era recém-nascida. E ele ficou lá para cumprir a missão. A mulher dele veio para casa, e disse, não, meus soldados estão aqui, eu que organizei tudo, conheço tudo, da operação em si, eu vou ficar, vou ficar, vou ficar, e deu. Três anos depois, a filha dele já estava falando um pouco e tal, e teve o aniversário. E quase todos deles foram na casa e no presídio. E a filha dele nunca viu ele lá na casa, pelo menos os cinco anos que ele ficou preso. E nenhuma dessas ali falou assim, pai, ela falou assim, aí arrebentou e aí ele falou assim, pô cara, minha filha falou assim, pai, eu sei porque você não está indo no meu aniversário lá no prédio. É porque eu não mandei o convite para o senhor, né? Tadinha. Está entendendo, meu irmão? Aí ele falou assim, eu vou mandar, pai, o convite para o senhor, mas isso eu não precisava, você é meu pai. Aí ele, não, filha, como é que ele fala para a filha dele? De cinco anos, três anos, que ele não está podendo ir porque ele está preso. Entendeu? Então, cara, essa guerra, esse curso da vida é muito difícil, cara. A gente não pode desistir, mas é muito difícil. Entendeu? Foi um preço muito alto. Ele perdeu momentos lindos da família dele ali para poder mostrar que quando um quer, resolve, cara. eu andava, eu corria, eu estava tentando fazer um outro curso operacional, eu corria pela favela sem arma, fardado. Eu ia lá embaixo na gávea, voltava sem arma, mas com o uniforme da Polícia Educação Física e sozinho. Mas, ó, eu já estava lá, vou correr, eu ia correndo, num lugar que eu, para dar dez passos, era vinte tiros. O cara resolveu, o cara resolveu o tráfico de droga ali, principalmente o que se diz, o confronto armado. Não tinha, ele pegava, ele dizia, ó, não quero vocês dando tiro em meus polícias. Não quero. Quer vender? Venda, porque o próprio consumo interno da Rocinha, isso é provado, o próprio consumo interno da Rocinha já vende muito. Tem uns viciados ali no arredor, mas o próprio consumo interno vende muito. E ele sabia que isso não ia acabar, mas armamento, ostentação, dando tiro em polícia, dando tiro em trabalhador, indo contra o Estado, inanimissível. E ele mostrou, cara, ele mostrou, através da rentidão, do compromisso, da liderança, de meter a mão junto, de estar junto, e aí é pouco, resolveu. Só que, entendeu, custou a liberdade dele, custou coisa muito cara. Eu morava em São Conrado nessa época. E no meu condomínio tinha os porteiros, os jardineiros que trabalhavam lá. Assim, meu irmão, ninguém me contua. Eles falaram pra mim. Eles falavam pra mim. Os caras adoravam o majoreto. Eles gostavam. E eles falaram pra mim. Eu lembro, eu lembro exatamente, eu não vou citar o nome do jardineiro, porque, porra, tem um, onde tá aqui, ó, o ar aqui, não sei por quantas pessoas tão assistindo, quem tá assistindo. Mas ele falou pra mim assim, olha, tem um fulano lá, o Edson, o cara coroa. O cara botou ordem na Rocinha. O cara botou ordem. A Rocinha tá outro lugar pra marcar. Ele tá, sabe, falando bem do quanto ele realmente transformou, cara, a maior favela da América da América Latina, meu irmão. Um homem com a maior favela da América Latina. Mudou tudo. Os caras entregavam uma vista e teve uma, parece que, uma das patrulhas, patrulhando ali, viu alguém armado. Olha, eu vi. Aí ele pegou um contato, bora, viu você armado aí, tem arma, devolve, entrega. Aí, não, não, então peraí. Aí, pá, 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 sufocando, indo e tal. Aí, não, Major, para o seguinte, vamos devolver a arma. Falei, ah, você falou que não tinha? Tá em tal lugar, dá um tempinho aí, daqui a pouco ligou pra ele, tá em tal lugar assim, a arma. Fomos lá, cara, a arma tava lá, um G3, cara. Os caras devolvendo a arma assim no, pelo, pelo entendimento de que, meu irmão, não dá pra ir contra o Estado, não dá pra ir quando alguém tá decidido a resolver, entendeu? E aí pegamos, aí eu até fiquei com medo assim, meu irmão, vê se não tem explosivo aí embaixo, pegar, se explodir, ó, um G3 com munição, carregador, com tudo. Aí, tamo aqui. Apreendeu lá, tudo bonitinho. Ó, mostrando ali, ó, tudo apreendido. Entendeu? Então, é, 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 é... E aí, meus parentes lá, mesma coisa. Ó, acabou. Bale funk, cultura, não sei o quê. Beleza, mas tem que ter limite. Até cinco da manhã? Até... E os trabalhadores? Não, até tal hora. Tem saída de incêndio? Isso aqui virar um, alguma coisa? Não, tá beleza. Vamos legalizar aqui esse espaço? Vamos ver se esse espaço suporta, botar aí duas mil pessoas? Vamos, vamos. Botou, deixou de bala e funk, mas de tal hora até tal hora, com saída de emergência, que não tô... Cara, é isso. Com dignidade, como deve ser, cumprindo as leis, as normas de segurança, tudo. Bombeiro, o fintelho de todo, daqui a pouco o bombeiro liberou e fez tudo. Todo mundo, não, estende, que é cultural, vende o comércio, vende cerveja, vende cigarro, vende isso. Beleza, tá bom. Mas tudo dentro da legalidade. Mototax, beleza, tem que ter mototaxi pra subir, aquilo ali é horrível. Mas 3 mil, dando dinheiro pro tráfico, todo mundo com moto roubado, sem capacete, um caos? Não, peraí, calma aí. Mil, legalizado, documento, habilitação, capacete, tanto pra quem tá dirigindo... É o Estado fazendo a ordem, a ordem, cara. Entendeu? E tudo, tipo assim, e as pessoas amando ele. E as pessoas amando ele, é isso mesmo, major. É isso mesmo, batendo palmo. E por aí foi. Mas, os poderes... Por muita vez, muitos não querem que o Estado seja isso. Eles querem o caos mesmo, que os caos lucram. Entendeu? O jogo do bicho lucra. Será que não seria muito mais vantagem pra sociedade, de repente, legalizar o jogo do bicho? Até pro major Edson, seria muito mais vantagem ele deixar aquilo ali no caos, participar da sacanagem, já tá rico hoje, solto, cheio de dinheiro, aposentado. Não estaria preso, estaria milionário. Não estaria preso, estaria milionário, entendeu? Não estaria preso, estaria milionário. Daí você vê a importância... Mas não teria o sono, o sono... Exatamente. O sono que... e nem o orgulho da filha dele. Não. Nem o orgulho da filha dele. E nem a admiração da tropa, né? E nem a admiração da tropa. Eu nunca ouvi uma pessoa falar mal do major Edson. Eu não o conheço, né? Conheço das reportagens. Eu nunca ouvi uma pessoa sequer falar algo que desabonasse a conduta do major Edson. Até quem trabalhou pra que ele fosse condenado, fala que ele era um grande homem. O major Edson tentou... Tentou, não. Ele brigou contra o sistema. Eu não vivi... As únicas fontes de informação da época eram as informações que a TV trazia. Não tinha podcast, a internet era pouco difundida. E hoje a gente tem oportunidade, não só no meu canal, isso não é particularidade do nosso canal. E eu ouvi falar. Eu assisto outros podcasts. Eu não tenho essa vaidade. Eu assisto outros podcasts até pra ver o que eu posso melhorar por aqui. E já tive a oportunidade de ouvir vários policiais falarem sobre a Rocinha. Policiais que estavam em situação parecida com a sua, que não trabalharam com o major Edson lá, mas não estavam no dia dando sua opinião sobre o Edson, sobre alguns outros policiais que trabalhavam lá. E é impressionante, é unânime, todos em dizerem que o major Edson estava transformando a realidade da Rocinha. E foi interrompido. Então se eu pudesse dar um nome a um corte específico, porque a gente tem visto... Amarildo, Amarildo, os nomes dos cortes dos podcasts. O nome desse corte seria Major Edson, um homem de honra. Não porque eu acho, mas por tudo que eu ouvi, tá? Inclusive de pessoas que trabalharam na investigação que acabou colocando ele nessa situação. Então, eu não sei se o major Edson nos assiste, mas... Fica aqui a minha homenagem a alguém que devotou sua vida e hoje paga um preço muito caro por isso. É isso. Fica aqui.